Pronto, estamos em gravação, amigas. E também estás a gravar áudio? Não sei. Não sei. Seu nada disto, eu pedi a GeForce. Deve estar. Deve ser default, que é tirar o áudio? Está aqui, para tirar o microfone. Essa eu vou fazer a travespitação das portas. É a 어? Estou ligado ao estabelecer. O que é isso? O que é isso? Estou a ver. 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 Seals out and ready. Test out. Jod speed, little fella. Test is out and on the road. Speed mode. Estou mesmo com os degustos. Guarda de таких disparos. Para de carro eschan�니다. Ostrasse. Yes, there is. Não, esse não é Onde tem o mozinho daí? Olha, já estás, já estás Este, este, este Estou tão pronto Estou tão pronto Olha lá Está a botar para o céu Está, está a botar para o céu Ia disparar Não, ele está na hora O que? Ele está no chão Ele está no chão Ele está no chão Ele está no chão Ele me deu a 3-0 Não, meu amigo Olha ele O que? O que? Eles estão no chão Eles estão no chão Ele está no chão Agora está no chão Estão convencidas? Ele veio depois Ele veio depois Ele está no chão Ele está no chão? Estou falando sobre... Não é Ivana, cara Ivana estava chão Sim, Ivana estava chão Diferentemente Obrigado a vocês Sim, sim, sim Desculpa Um deles tem 3.7K E o outro tem 2.8K Já reporta esses filhos da puta aqui Não, não é Vigil Leva tipo Frost e o Custis Mas por que isso interessa, caralho? Vamos perder e vamos fazer perder esta merda Parece que acabou Puta merda Não ganhas, não perdes Fica a zero Depois devolve-me A gente vai perder agora pontos E depois devolve-me Caga nisso, cara Agora ainda estamos aqui a pôr o Frost Caralho, que isso foda-me Protect a bomb Nem vou reforçar Não é não, não Ok, não vai Plane sua defesa de acordo Ele tem uma garrafa Eu vou rejear lá pra fora Vamos fazer despachar esta merda O que você está gravando? Não, eu mando assim, eu mando assim Ah, ei, olha, olha lá Ei, olha ali, olha ali Que coisa da vez? Oh, padeira, é sério, anda lá para fora, caralho Você tem um jeito que a machete tem que me entregar Que está? Olha oigo, olha ali a porrada Não dá lá, eu mando uma te baixame essa Okay, um dos amigos foram eliminados, a missão foi desculpa. Xô ó? Pronto! Se fazer um sininho aqui, que eu não desculpe! Ai... Que grande! Ah, igual. R$ e a outra vez. É... Despachar esta s*** não se fuga. É 3 speed, 3 speed para todo lado Vigil L.E.B. Jäger Ela Take a 3 speed, just rush outside Ah, não, L.O.R.I.K. L.E.B. Padrinho, como foste ultimamente? L.E.B. 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 Oh Tá pegando minha mão Opa Não vai Ele já jogou o KD, ele já jogou com o KD, levou o Tito na cabeça, ele já jogou o KD. É já, é já, mas já tem capa Vou já levar a Ashe Liga o caralho 3 spets, 3 spets para coragem Eu vou levar a Yana É para enganá-los Daqui a este cara está na chica que eu já vou matar o gajo Está querido mas ela não está Não, não era Olha a bolsa da testa de assura Ainda vai já um Eu ainda matei dois Não sei como mas matei dois A gente tem um Junkron e bloqueio uma bomba Está bem, está bem Ele vai lançar um Spy para lá para cima A gente tem um Junkron e bloqueio uma bomba 1,2,3 É. 0,5,9,2,3 10 segundos, resursão Não, eu vou deixar que ele se faça com o corpo Não é que eu vi randos desce? É uma carga Não é muito legal Não vai, não vai, não vai Oh caramba Mas tá, foda-se acordaste agora Mas tá, caralho que fez isso que ele me matou Ai, é comi-me Gigi Tá levando tempo, tá? Mas é importante esses cachos todos